Esse é o DJ DJ, famoso e mal de xota Tá patrocinando as droga pra elas senta na piroca Esse é o DJ DJ, moleque tá sem limite É o DJ DJ, hoje que tá patrocinando Se tu for menina esperta, já vai começar mamando Já vai começar mamando Já vai começar mamando Já vai começar mamando Ando, 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 ando Já vai começar mamando Patrocinando o lança, eu patrocino a trança Vou fortalecer o bonde Hoje eu vou transar com a banca Vou fortalecer o bonde Hoje eu vou transar com a banca Vou fortalecer o bonde Hoje eu vou transar Esse é o DJ DJ, famoso e mal de xota Tá patrocinando as droga pra elas senta na piroca Esse é o DJ DJ, moleque tá sem limite É o DJ DJ, hoje que tá patrocinando Se tu for menina esperta, já vai começar mamando 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 Patrocino lança, eu patrocino a transa Vou fortalecer o bonde Hoje eu vou transar com a banca Vou fortalecer o bonde Hoje eu vou transar